E aí galerinha, tamo aqui de novo, no canal de mais um vídeo, não importa se é moado que seja, é um vídeo que vocês assistem pra vocês se divertirem, tem uma noção também pra quem não sabe de nada, e outra coisa, se inscreva em uma ajuda pra você que tá osso, ultimamente eu to se por vídeo que faz uns probleminha aí, E aí mãe, tamo aí de novo, tamo natinho demais, vamos ver acqu Dial-UF O que é isso? 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 O que é isso?